Tamo junto, tamo aqui, tamo na horta, na plantação de couve-manteiga aqui do Rogério. Essa aqui ó, essa belezura toda que eu mando pra vocês as mudas. Aqui ó, é um maço né, não é o remassado, é um maço inteiro de couve-manteiga que eles tiram aqui da nossa roça. Olha as folhas bonitas, belezura né? E olha o tanto que tem. Tem bastante couve aqui, eu tô na horta do Rogério hoje pra mostrar pra vocês a plantação de couve dele. Que ele tá limpando a de lá, dando fim, QTA já era, não vai colher mais lá que eu já vi, eu cheguei aqui, já tinha uns galhos quebrados e tudo. E aqui tá a remessa nova, que quem acompanha nós aí viu a época que plantou, quem não viu, vou deixar na descrição do vídeo aí quando a gente plantou essa couve aqui. Quando a gente plantou aquela ali, vou dar uma pesquisada pra saber quanto tempo faz, mas deve fazer aí uns... Sei lá, talvez uns seis meses. Vou dar uma olhada no celular aqui, pesquisa e já já falo pra vocês. E o que eu quero mostrar é aqui ó, essa belezura de couve e ó, as mudinhas que tem. Você planta, vem as mudinhas aqui ó, você joga na terra, vai te dar um pezinho desse, vai te dar um maço desse aqui. E vai te dar umas mudas dessas também, que você vai poder encher a sua roça aí. Se interessou, chama nós aí, que nós manda pra você, pra qualquer lugar do Brasil via Sedex, beleza? Vamos fazer um giro aqui pela horta dele, ver o que ele tem plantado. Vi ali que tem um quento, uma parte, a semente não vingou, não sei porquê, mas ele me contou. Já já eu passo pra vocês e ver a plantação de alface dele e essa bela roça, que é a roça do Rogério. A horta do Rogério, aqui em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. Esse é um maço. Pesado hein? Deixa eu olhar aqui e botar de onde eu peguei o maço dele ó, colheu. Deixando a sombrinha aqui, com certeza o cliente tá vindo retirar a horta. Aqui tá a couve que ele tá cortando ó. Ele não tá puxando a raiz, mas tá cortando sabe, descartando ela aqui ó. Essa couve aqui a gente plantou em março. Na descrição do vídeo vai ter o link aí pra vocês assistirem quando a gente plantou essa couve. Ele já tá dando fim ó, e nem tá limpando mais o mato, tá vendo? Mas ó, tem folha boa aqui ainda. Folha boa aqui ainda, tem, tá dando umas mudinhas, tá vendo? Mas ele optou por dar fim na couve. Mas olha a diferença, olha o tamanho dessa folha. Por exemplo, vou arrancar aqui, pra aquelas outras folhas que a gente mostrou no comecinho do vídeo. É outra coisa né? Ela mais jovem, dá uma folha maior. Impressionante, eu mostrando pra vocês aqui, ao vivo. Eu subindo aqui no giro pela hortadeira e tô exatamente na divisória aqui do alface, crespa, brida, pequenininho. E aqui, alface, crespa, brida, já um pouco maior. É um sistema escalonado que ele fez aqui, mas ó, ele plantou muita alface. Bora contar quantos canteiros ele tem aqui dessa briga plantada. Não só dessa pequenininha aqui, mas como dessas grandes aqui que creio que mais uma semana vai tá colhendo. Adubou, ó, por esses dias. Contém exatamente 88 canteiros da alface, crespa, que ele tem plantado aqui, grande. Vamos contar das pequenas. E perceber outra coisa, aqui no fundo, ó, o tamanho que eles estão. Exatamente desse ponto pra cá, ó o tamanho. Foi onde ele fez outra escala, tá vendo? Escalonou aqui e ele pode colher. Se quiser, já tira e vende. Fácil, fácil. Então, tem os tequinhos dos canteiros aqui, grande, pronto pra colher. Daqui pra lá, vai escalonando até ficar no começo. Bem aqui no fundo da rocinha dele, ó, ele encheu de cebolinha. Essa cebolinha não vai ser comercializada. Ele simplesmente vai deixar ela crescer. E agora, ó, tá vendo? É, solta um pendão, né? Solta um pendão. Faz uma cabecinha. E diz que não dá pra plantar ela assim. Alguns falam que dá, outros falam que não. Porque ele fala que ela fica como uma espécie de madeira, tá vendo? Você planta, morre metade uma ou outra aqui da torceira que vai pegar. Então, vale a pena. Vale a pena esperar, deixar o pendão cair. Partir, acho que de novembro ali já, ó, setembro, outubro. Novembro já não tem o pendão. Aí dá pra voltar a cultivar a cebolinha numa boa. Novembro já não tem o pendão. Aí você vem caminhando aqui pela roça e encontra uma marcação aqui. O que é, eu não sei. Mas um sentido tem. Provavelmente, talvez daqui pra lá ele adubou, passou alguma coisa e deixou a varinha aqui pra marcar. O pessoal faz muito isso na roça. Ou adubou, ou jogou algum fungicida, ou limpou o canteiro, ou alguém limpou o canteiro e ele marcou aqui até onde a pessoa limpou. Pra poder acertar depois também. Sempre tem uma marcaçãozinha na roça, que faz algum sentido. Por isso que, tá visitando a roça, viu? Ó, tem uma madeirinha ficada aqui. Deixa. Tem o porquê ela tá ali. Contadinhos aqui, ó. São 28 canteiros com alface pequeno. Rogério tem alguma coisa com 8, né? Porque lá são 88 e aqui 28. Então ele tem 116 canteiros de alface crespa da qualidade de vida plantado aqui na roça dele. É muito alface, né? Rapaz, o Rogério planta. Quando planta com força, ele é um cara muito inteligente. Se ele plantou, com certeza vai dar negócio. E eu vou ficando por aqui. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronóstico. Tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Tamo aqui, ó. Na roça. Um sol pra cada um tem aqui hoje, hein? Nessa bela terça-feira. Rapaz, tamo junto. Calor. Aqui atrás, ó. Tá uma plantação de coentro. Que ele me contou que perdeu umas sementes por causa de uma lagartinha que tem na terra aí. Vou tentar encontrar com ele aqui e bater um papo com ele. E a gente deixa pro próximo vídeo. Valeu? Tamo junto. Aqui, ó. Na roça. No solzão. Um abraço, Tarcísio. Meu primo lá de Minas, ó. Ele é mineiro, mas mora em Brasília. Tamo junto, primo. Um abraço pro meu primo Walter também. Do Piauí. Tamo junto, piscicultor.